Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos ao vivo à Cúpula do Mercosul na Argentina. Agora, neste momento, será transferida a presidência pró-tempore da Argentina para o Brasil. Você acompanha ao vivo imagens da 47ª sessão plenária da Cúpula do Mercosul. Para mim, pela segunda vez, assumir a presidência pró-tempore do Mercosul, principalmente num dia como o de hoje, em que, como disse a presidenta Cristina, nós, lutadores sociais, imaginávamos que jamais veríamos esse momento de retomada das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Eu queria cumprimentar o presidente Raul Castro, queria cumprimentar também o presidente Barack Obama e, sobretudo, queria cumprimentar o Papa Francisco por ter sido, muito possivelmente, um dos fatores mais importantes para essa aproximação. Acho que é um momento que marca uma mudança na civilização, mostrando que é possível reestabelecer relações interrompidas há muitos anos. E eu assumo a presidência pró-tempore do Mercosul na certeza de que isso vai inspirar ainda mais as nossas relações e que vamos, como países, nos comprometer ainda mais a cumprir fielmente aquelas palavras faladas pelo nosso querido Pepe Mujica. Ou estamos, ou estamos, ou estamos juntos, ou estamos vencidos. Estamos juntos porque nós vamos reforçar as nossas relações aduaneiras, vamos reforçá-las. Vamos reforçar nossas ações na área de infraestrutura. Vamos reforçar nossas relações ampliando o que nós chamamos de desenvolvimento compartilhado, aumentando a integração produtiva entre as nossas diferentes economias. Sobretudo, nos mantendo firmes na trajetória de crescimento com a inclusão social, distribuição de renda e justiça social para a nossa população. Acredito que esses próximos seis meses, como todos os que vieram antes de mim, eles resultam num acúmulo de forças que nós viemos sistematicamente fazendo. E aí, eu cumprimento efusivamente a presidência da Argentina por todas as realizações, como cumprimento os demais integrantes do Mercosul que já exerceram essa presidência. Agradeço a todos vocês e desejo, de fato, que este evento de hoje sirva de sinal para o resto do mundo. Nós, de fato, vivemos num continente, num hemisfério especial. Nós, pelo menos da América do Sul, estamos há mais de 120 anos vivendo em paz. Não há, entre nós, nenhum conflito de ordem religiosa, étnica ou de qualquer outra espécie. Nós não resolvemos nossos conflitos por métodos que não sejam o diálogo e o estabelecimento de relações. Daí porque também conquistamos muito com o Mercosul, a Unasul e a Selac. Lembro perfeitamente de todas as ações que fizemos no sentido de fazer vigorar a democracia, seja no caso mais recente que eu quero me referir, que é o caso da Venezuela. Acho que nós todos tivemos na Venezuela uma experiência extraordinária. E nessa ocasião também acredito que o Papa Francisco foi um grande suporte para que a constitucionalidade na Venezuela fosse respeitada. Daí, então, eu queria encerrar e fazendo o gesto que sempre a gente estranha quando chega a primeira vez. Mas eu já aprendi. Você acompanhou aí a transferência da presidência pró-tempore da Argentina para o Brasil. Portanto, agora a presidenta Dilma Rousseff, representando o Brasil, é a presidente do Mercosul para os próximos seis meses. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.